Fala galera, estamos aqui para mais um episódio aqui no Mundo dos Dinossauros e temos a batalha já do S-Rex versus o Stegossauro. O Stegossauro já tá machucado aqui com 45% enquanto o S-Rex tá com 71. Eliminou aqui o Stegossauro, já era. Agora ele tem um lanchinho e eliminou e foi. Pronto, vai devorar ele agora e temos aqui o nosso problema ainda com o Malussauros que já derrotou o Littlefoot. O Littlefoot foi eliminado. Mais um Saurópode que foi para abate. Infelizmente perdemos então o Littlefoot. O Malussauros ainda está causando aqui a destruição total no Mundo dos Dinossauros. Os dois híbridos causando aqui a revolução. Temos que impedi-los completamente. Tomara que os nossos carnívoros aqui como impostor até o Ceratossauro lá consigam fazer alguma coisa. Inclusive o... Cadê? O Raio Negro. Que eu não sei aonde ele tá. Desapareceu o Raio Negro. Raio Negro se camuflando, né? Ou fugindo de repente. Não, o Herreira Sauros tá aqui... Olha só. Os Saurópodes, para poder sobreviver, acabaram vindo aqui para o deserto. Que, aliás... Aliás... Olha só o que tá acontecendo aqui, ó. Tá irreconhecível agora. Agora sim eu posso falar. Porque, olha isso. Não tem quase água mais. E tá tudo virando esses pinheiros aqui. Olha que sinistro. Não tem nem árvore direito. E a água aqui tá secando completamente. Eita, é uma... Galera, é um problemão aqui. É um problemão. Não sei se eu terei que, de alguma forma, migrar os dinossauros para o outro safari. Aquele nosso lá. Eu nem sei como é que ele tá, para falar a verdade. Então, vamos ver se vai valer a pena. E a pedido de vocês, claro, antes que eu me esqueça. Temos aqui os Oloro Titãs, que já estão prontos. Vamos soltar aqui todos eles. A nossa equipe já conseguiu criá-los. Aliás, tem dois aqui que vão sair gêmeos. Vocês vão ver agora. Esse primeiro e o segundo. E o nome, claro, é Geovan, Leia, Tobias, Jajão e Alfa de Osvaldo. Mas a gente vai colocar só o nome de Osvaldo. Acho que já tá bom pra ele. Beleza. Um Oloro Titã já saiu correndo pra lá. O outro tá saindo aqui. Inclusive, já posso colocar o nome até aqui. Vamos colocar o nome desse aqui. De... Ge... Aí, ó. Pronto. Tá aí o nomezinho já do primeiro. Agora o nomezinho do irmão gêmeo dele. Vamos colocar de... Ah, deixa eu ver. Tobias. Vamos lá. Tobias. Pronto. Tobias aí também. Tá aí? Tobias tá aí? Ok. Agora essa aqui a gente coloca o nome de Leia. Essa azulzinha aqui. Ó, bonita, hein? O que é meio esquisito, né? Porque fêmea geralmente não tem uma cor chamativa. É? Então, vamos colocar o nome de... Osvaldo mesmo. E pronto. Osvaldo. Osvaldinho. Azulzão. Agora vamos ver a próxima. Essa aqui dá pra colocar. Essa aqui é a Leia. Aí, a nossa fêmea. Elegante. Bonita. Pronto. Tá aí, Leia. Pronto. Leia. Star Wars. Eu reconheci o seu fedor. Assim que me trouxeram a bordo. E os estegossauros aqui estão correndo do S-Rex. Que tá querendo caçar mais herbívoros. Nada sai do alcance do... E... Ah, não. Não. Ele tá indo pra onde? Ah, tá. Vai tomar água. Caraca, eu achei que tava indo pra cima dos olouros. E beleza, então. Os cinco olouros já estão prontos. Estão aqui no safário. E o Osvaldo, infelizmente, acabou se afastando. Dos seus irmãos. E aqui, caraca. Olha a galera já que caiu. Mais um. Esse aqui não tinha ca... Ah, esse aqui não tinha caído. Esse aqui também não, eu acho. Nossa. Littlefoot. Outro apato. Caraca, que triste. Olha essa cena. Muito triste. E tá aqui o raio negro, ó. Achei que tinha perdido ele. Mas tá aqui descansando já. Vai dormir. Dormiu. Vamos ver o Malussaurus aqui. Se vai fazer uma outra vítima. Por enquanto, ele tá aqui só observando. Olhando ao redor. Tem alguns outros apatos ali. Tá diminuindo a população. Aqui tá cheio de herbívoro, a propósito. Eles estão tentando se afastar dos carnívoros e dos híbridos. Principalmente. Tentando fugir, coitados. Não tem muito pra onde ir. Fico até com pena. Dá vontade de intervir. Mas, infelizmente, os nossos dardos não são o suficiente pra poder deter um híbrido. Completamente modificado e monstruoso. Então, a gente fica só observando, né? O que a gente pode fazer, como eu falei antes, é tentar transportar tudo isso aqui. Ou, pelo menos, os que sobreviverem até a nossa equipe chegar aqui. Pra gente poder levar pra outra ilha. É uma boa ideia. É muito dinossauro. Mas não tem o que fazer. A seca tá tomando conta. Que, infelizmente, a gente não vai conseguir chegar na parte da neve. Né? Fazer o quê? Porque, tipo, o parque já tá sendo completamente destruído. E se chegar a neve, como é que irá crescer as plantas, né? Tipo, vai ficar tudo de neve só. Aí não adianta vir chuva. Nem vai vir chuva, pra falar a verdade. Que vai tá nevando só. Vai ser sinistro, galera. Nem sei o que fazer mais. Mas eu vou tacar essa pedra aí pra vocês. O que vocês acham que a gente deve fazer? Devemos esperar aqui a nossa equipe chegar. Para tentar transportar estes dinossauros para o outro safari. Esperaremos aqui o S-Rex e o Malussauros serem destruídos. E a gente tenta recuperar aqui o safari. De alguma maneira, a chuva retornar. Torcer pra que ela retorne. Ou, sei lá. Deixa aí nos comentários. Eu quero saber. Eu sei que é complicado. Mas a gente não tem muita opção, né? Infelizmente. Mas, bom. O S-Rex agora parece que tá mais tranquilo. Caçou lá o estegossauro e parece que tá de boa por enquanto. Vamos ver aqui, ó. Os louros titãs. Um tá dormindo. O Tobias. A fêmea aqui, a Leia. Tá tentando se alimentar. Coitada. Tentando comer aqui, mas sem sucesso. E o Raio Negro tá lutando contra um herbívoro. Caraca, a gente tá perdendo herbívoro. E os carnívoros aqui, em vez de ajudar o safari. Tão lutando contra os herbívoros. Em vez de lutarem contra os híbridos invasores. Aí, Sinuceratops. Derrotado pelo Raio Negro. Pronto. Caiu aqui, já era. A propósito, eu nem irei repor mais aqueles dinossauros que a gente sempre colocava, né? Porque, infelizmente, os híbridos acabam eliminando eles. Então, não tá valendo muito a pena. A gente coloca e já são eliminados, né? Então, não sei, galera. Acho que não vale a pena, não. A gente vai ter que esperar até eles serem eliminados completamente. Ó, já temos uma luta aqui. Anquilosauro versus Malussauros. Rabada na cara. Isso aí, deixou com 78%. Vamos esperar aqui pra ver. Anquilosauro observando aqui o Malussauros. Aqui, tudo preparado. Se estudando. Acho que vai dar rabada agora. Ó, lá vai rabada. Não, tomou mordida. Já era, caiu. Anquilosauro derrotado pelo Malussauros, que deixou com 78% de vida. E devorou ele agora. Já era. Mais um derrotado. Caraca. Tá tenso. Tá tenso realmente. Trágico, trágico. Parece que vai ter uma disputa aqui, ó. Ah, não desistiu. É dominação? É, luta por dominação. Ó, e ele ganhou. O alfa vai ser trocado. Vamos ver. Não perdeu ainda. Vai sumir? Cadê o alfa desse aqui? Ah, agora entregou, ó. Virou o alfa. Olha que irado. Tomou a manada pra ele. Mas o que adianta, né? Cheio de carnívoros aí em volta. Ah, e tem uma coisa. Provavelmente algumas pessoas devem estar pensando, tipo... Ai, não. Mais um apato. Ou não, ele só vai tomar água. Já não sei mais. Enfim. Algumas pessoas provavelmente devem estar pensando, tipo... Pô, Russell, tu botou um ceratossauro lá? Como é que ele vai conseguir derrotar o malussaurus ou esse rex? Olha, pessoal. Eu penso dessa maneira, assim. De repente, o ceratossauro pode pegar o malussaurus com pouca vida, né? E atacar ele e conseguir eliminar. Pode acontecer isso. E o malussaurus chegou perto do apato aqui. Eu achei que ia atacar ele agora. Mas não atacou. Ficou só observando. Tá olhando ainda. Tá pensando se vai ou não. O apato foi poupado, é sério? Opa! O Perry aqui tá lutando. E aí, Perry? 82% e 74%. Ó, batalha de pequenininhos. O Dilo ainda tá vivo? Caraca, sério. Na moral. Ainda tá vivo. 63% agora. Tomou ali. Ficou com 48%. Deixa eu ver como é que tá lá em cima. Não, o malussaurus ainda tá lá. Beleza. Vou ficar olhando aqui. Ó, 45%. E aqui, 48%. Eu tô assim dessa maneira porque assim eu consigo enxergar aqui o malussaurus e o apato lá em cima. Dá pra ver. Então, por isso que eu tô assim, galera. Deixa eu ver. Mais uma cabeçada. 21%. Será que vai derrotar? Derrotou! Botou pra correr o Dilo. Oh, fugiu. Caraca, mas mesmo assim, galera. Mesmo assim, não eliminou o Dilophosaurus. O Dilophosaurus, que há muito tempo foi colocado para combater os herreiras sem sucesso. E ó, o malussaurus deixou mesmo o apato fugir. Eita, nossa. Oh, estego versus estego. Luta por dominação. Deu ali um grito. E aí, intimidou? Intimidou. O alfa vai fugir. Fugiu. Caraca, tomou a liderança ali, ó. Mas, ah. Tomou a liderança pra ele e já era. Aí, virou o líder lá. O alfa. Tá descansando aqui. O apato tá passando do lado. O outro também. O shong aqui tá fugindo do malussaurus. Cadê o malussaurus? Derrotou mais um. Acabou de cair um Dreadnordus aqui. Eu nem vi. Eita, tá difícil, galera. Tá difícil a sobrevivência. Muito difícil. E aqui nós temos uma batalha também que ocorreu. Nasuto será todo... É, galera. Não adianta mesmo. Vocês estão vendo aqui agora. A gente coloca e já é eliminado. Os Oloro Titãs estão vivos por um milagre que eles estão vivos. Mas os Nasuto que a gente colocou anteriormente já estão caindo. O S-Rex está eliminando. Mas eu sei que vai chegar o momento que os carnívoros terão que lutar contra os híbridos. Eu tenho certeza. Então a gente vai ter que aguardar agora. Infelizmente ficar observando aqui eles sendo atacados, tentando se defender. Ou tentar uma contenção, tipo destruidor, alguma coisa. Aí depende de vocês. O malussaurus já recuperou, tá 100%. Caraca, tá difícil, galera. Tá difícil. Não conseguem lutar seguido para poder derrotar um ao outro. Tá louco. O S-Rex tá por aqui? Tá aqui, ó. Tá indo para o deserto. Eita, invadindo aqui. Ainda bem que o S-Rex pelo menos não ataca os sauropodes. Tem essa vantagem para nós ainda. Ainda bem. Mas enfim. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E mais um sauropode. Dessa vez, o mesmo apatossauro que fugiu vai ser derrotado agora. Vamos observar. Chegou aqui. Pegou. Deu ali as mordidas. Caraca. E derrubou. Vai cair. Nossa, galera. Que triste. E o Alphanodossauro só observando. Saiu correndo agora. Tá louco, galera. Com tensão. Nós precisamos derrotar esses monstros. E o que vocês acham que a gente deve fazer, que nem eu falei antes? Nós devemos tentar salvar aqui com a nossa equipe. Que vai demorar pelo menos uns dois episódios para chegar. Ou a gente aguarda aqui e espera os híbridos serem derrotados pelos carnívoros. Eu espero que sim. Ou a gente coloca o destruidor. Deixe aí nos comentários a sua solução. Valeu. Até mais e tchau. Fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho